Por causa da pandemia A casa está sempre cheia E não há um dia fraco Vem malta de todo lado Para cantar o fado E comer no braço Ai que saudade do meu buraquinho De entremeada Esta lá na praça O perguigão Bem vivo e fresquinho Aperta a mão A moda da casa E as pantaniscas Onde é que elas estão? Arroz malandro E tinto da teca E uma gaiola Bem peitinha a mão Com bacalhau Lá da noruega Autarcas e residentes Tronhas ou doutores de fato Lá iam todos contentes Alegres, valentes Comer no buraco Saiam de lá vir Gritando alto e bom som Vamos todos para o barraco Comer no buraco Que aquilo é que é bom Ai que saudades do meu buraquinho De entremeada Esta lá na praça Do perguigão Do perguigão Bem vivo e fresquinho Aperta a mão A moda da casa E as pantaniscas Onde é que elas estão? Arroz malandro E tinto da teca E uma gaiola E uma gaiola Bem peitinha a mão Com bacalhau Lá da noruega Seja de inverno ou de verão É sempre o mesmo aparato A malta vem aos montões Em grandes excursões Comer no buraco Até é mulher da fruta Diz-se para o genro e para a filha Até eu vou ao barraco Comer no buraco Que é uma maravilha Ai que saudades do meu buraquinho De entremeada Esta lá na praça Do perguigão Do perguigão Bem vivo e fresquinho Aperta a mão A moda da casa As pantaniscas Onde é que elas estão? Arroz malandro E tinto da teca E uma gaiola Bem peitinha a mão Com bacalhau Lá da noruega É tipo bem desfeita E as pantaniscas Onde é que elas estão? Arroz malandro E tinto da teca E uma gaiola Bem peitinha a mão Com bacalhau Lá da noruega